A Blitz foi realizada no centro da cidade e o tema principal foi o enfrentamento à violência doméstica em Paranavaí. As condutoras que passaram pelo local receberam orientações das policiais com informações referentes às diversas formas de violência contra a mulher, como realizar uma denúncia, os meios onde essa denúncia pode ser realizada e como se prevenir. O intuito da Blitz educativa foi passar algumas orientações sobre a prevenção e os tipos de violência doméstica, índices que crescem a cada dia mais no estado. Na ocasião, os militares realizaram a entrega de panfletos às condutoras contendo informações relacionadas ao tema. Na manhã de hoje, a gente realizou essa Blitz educativa, onde nós paramos todas as mulheres que estavam em seus veículos, transitando pela via, para falar um pouco sobre violência doméstica. Nós integramos um panfleto que faz parte da cartilha Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado do Paraná. Nessa cartilha contém informações, tipos de violência doméstica, a rede que existe em todo o estado do Paraná, telefones úteis para todas as denúncias, caso sejam necessários, e também um bombom como forma de mimo pela atenção que elas nos deram nesta manhã. É importante dar uma atenção maior a esse tema, né? Até porque metade das ocorrências que acontecem no batalhão, a maioria é relacionada com violência à mulher, né? Sim, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, ela tem feito alguns estudos e trouxe para a gente essa operação, para que nós dessemos ênfase em informar as mulheres e também a toda a população. Então, no decorrer deste ano, serão feitas diversas ações. Hoje foi uma Blitz educativa, mas nós já estivemos em colégios para informar também as adolescentes e os adolescentes. E mais para frente teremos palestras, informações, e a Patrulha Maria da Penha que estará realizando as visitas às mulheres que já registraram algum tipo de boletim de ocorrência. Obrigado.